Dessa festa, mais uma vez aqui no Itamaraty Agradecer aí A galera do Itamaraty pelo convite Olha o mundo mais, viu Tá bonita a festa, tá linda Só tá começando, hein Chama na bota, alô, cala, toma Um abraço aí Só tá começando, meu amigo Obrigado, viu Vamos que tem mais sucesso, viu Chama, amiguinhos Vale o sorrido Vá, títi, 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 títi Vá, títi, títi, títi Vá, títi, títi, títi Vá, títi, títi, títi Vá, títi, títi Vá, títi, títi Vá, títi, títi Vá, títi, títi, títi Vá, títi, 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 títi Música 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 É que eu chamava pra caro e tu não me dava atenção Mulher eu peguei de tudo pra manter uma relação Agora que eu penso, só me pula a guarda Venha, venha, venha Música 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 Música